O Laboratório de Produtos Florestais completou 40 anos. Ele é responsável por desenvolver pesquisas na área da tecnologia florestal e dessa forma garantir o crescimento sustentável das atividades florestais. Para comemorar, foi aberta uma exposição com os produtos desenvolvidos pelo laboratório aqui em Brasília. Ela é de graça e fica aberta até a próxima sexta-feira ao público. De Brasília, Leandro Alarcon.